Eu gostaria de dar as boas-vindas e desejar que todos possam participar e aproveitar bastante dessa oportunidade. Agradecer também ao César Monteiro, da Equipartners, que já participou conosco em outras ocasiões. E de volta aqui para dividir um pouco do conhecimento dele a respeito do MIT, que é um dos produtos do Equipzin em termos de programa de certificação. Então, para vocês aproveitarem a sessão, deixem as perguntas, por favor, para o final. E a gente se encontra ao final da apresentação para tirar todas as dúvidas e discutir um pouco mais. Usem a ferramenta do chat para se comunicar conosco, por isso que está sendo gravada. Todos vão receber essa apresentação, esse link, pelo canal do YouTube, para que vocês possam assistir novamente, quantas vezes forem necessárias. Então, desejar a todos uma boa apresentação e passo agora ao César Monteiro. Eu quero que você tenha alguma confirmação do chat, se o som está ok, se vocês estão me ouvindo bem. Ok, bem-vindo. Bom, eu posso aumentar um pouco, mas eu acho que vai ficar ruim. Se começa a estourar o som. Bom, a gente divide um pouco do que a gente faz. A ideia aqui é somente fazer uma apresentação, mas um pouco do que a gente faz com isso. Às vezes você fala de um curso ou fala de alguma coisa relacionada a determinado conceito e as pessoas ficam se pensando se aquilo tem aplicação prática. Inclusive, eu queria dizer que estão comigo aqui dois gerentes de projetos, que falam projetos o tempo todo, e que alguma coisa puder ser, inclusive, comentada por eles. Eu passaria a palavra para o Eduardo ou para o Marcelo, para os projetos comigo. Toda a ideia, quando a gente faz um curso, ou escolhe um curso para fazer uma cidade de cursos, é que a gente tem muita experiência de campo. E em Haiti, quando nós começamos a trabalhar, veio o encontro de muita coisa que a gente já faz. Bom, a estoura em Haiti não é a única que a gente faz. Aliás, gostaria de dar parabéns à Milena pela iniciativa, porque graças a esse tipo de palestra você consegue juntar um monte de pessoas no horário de trabalho, que tem uma horinha para ouvir o que a gente tem a dizer. E o interessante desses seminários é que cada um aborda um desses temas com propriedade das pessoas. Entrar em contato com técnicas ou com conhecimentos que possam vir a agregar no dia a cada um, que é desse curso de hoje. O curso é no Enana, ou seja, a ideia é não se aprofundar muito nos conceitos, mas a gente gosta de dar muito exemplo do que faz mais. E o segundo webinar de linha IP, ele tem como tema a sistemática eliminação de desperdício. É famoso o tema fazer mais com menos. E a gente aplica isso na nossa vida aqui na empresa. É interessante que você falou assim, a espada, na casa de ferreiro, o gesto de pau. Aqui é aquele ferro. Dá muito pitaco em termos de gestão na própria empresa. E aqui é uma das coisas que, de fato, natural, se enquadrou na forma como uma empresa pequena tem que trabalhar. A parte dos slides que eu vou mostrar, inclusive, faz parte dos sete slides desse curso. Eles foram filmados para ficar com a característica de um cenário. Mas eu tenho uma boa ideia de como se estrutura um curso desses. O que é o linha IP? Se você pensar no dicionário, o que é magro. O que a gente fosse traduzir literalmente é a TI magra. É a TI desperdícios. E isso significa que você pode pegar uma empresa e pegar uma empresa e já faz com as pessoas que já têm. Tentar trabalhar de forma mais eficiente as necessidades ou aquilo que é demandado para essa organização. Quando a gente passa esse tipo de conceito dentro de um curso, A ideia será de permitir em cinco grandes princípios que permitem o gerenciamento. As pessoas poderem usar isso, inclusive. Tem psicologia. Tem de acertar projeto. Você faz um trabalho desse. E num curso desse tipo, apesar de ele ter características e elementos, vamos dizer assim, não ter o menor sentido sem que fosse feito parte prática. Então, o must desse curso é você seguir, deixar as pessoas trabalharem com bastante liberdade, fazer a parte prática e tentar fazer isso para a empresa imediatamente. Não é o único curso que a gente faz isso. Nós temos um curso de catálogo de serviços que foi feito por tantos catálogos de serviços que a gente já fez por aí. E é a mesma coisa. As pessoas vêm para fazer esse curso e saem com um catálogo de serviços debaixo do braço. Chama de consultoria onde é hipócrita. Mas o nosso tem a mesma característica desse tipo de approach. A agenda do nosso curso, inclusive, está aqui. Você conhece o seguinte do que é, qual é a fonte de inspiração disso. Depois, você aplica isso imediatamente. O que transforma a organização para aceitar esse tipo de fio. Depois, você sempre faz com exercícios a cada passo. Mas a gente para no final, para que as pessoas consigam entender como é que conserta, por exemplo, uma gerência de incidentes. O que o mundo tem e todo mundo reclama que não tem tempo para fazer o que deveria, ou que não usa bem o primeiro nível de atendimento, ou que consegue usar bem as bases de conhecimento, não anota o que deveria. Então, esse tipo de reclamação, para quem faz projeto a vida toda, faz parte do nosso módulo, né? Todo dia da gente ouvir isso. Então, é interessante que você tenha uma ferramenta de combate a esse lugar comum de poderem tirar algum proveito disso, intervindo para o lado da qualidade na gestão dos laboradores. Essa é a grande sacada que a gente pode trazer com um curso desse. Não é o único. A gente deve trabalhar para o ano que vem, com os mais avançados, já com o Kepler Antrigo, mais avançado de gestão de problemas, para dar causa e efeito. A gente vê que é dando para esse lado de prioridade, ou treinamentos voltados para a área da qualidade, porque, normalmente, é um estágio natural, para quem comece alguma coisa e perde aquele gosto de novidade, logo em que você já quer melhorar. Então, você tem alguma técnica que te permita melhorar, ou você puder ter isso na sua caixa de ferramentas, acabando de grande valia nas organizações. Você faz tanta força para botar um projeto de governança, e a tua sementinha está no vaso, você regando, 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 qualquer paradinha que dá, ou aparece esse mato no vasinho, ou a sementinha começa a enfraquecer. Então, acredito que em modelos de gestão, você tem que ter uma consciência muito grande. E um dos tipos de contexto, e conceitos que ajudam a ficar mais atentos a desvios de rota que todo projeto de governança tem. Bom, esse curso, ele tem um contexto que é uma linha de produtos que o Zim coloca à disposição dos negócios, das empresas que fazem empreendimento, e, na medida do possível, ele se encaixa dentro dos desafios organizacionais, sempre com o objetivo de fornecer um estruturado, certificado por uma entidade, e examinação ao final, porque as pessoas fazem curso por fazer hoje em dia, com tão pouco tempo, já não fazem. Eu, quando querem fazer curso, sempre assim, eu consigo algum PDU, eu consigo, não sei o quê, isso tem reconhecimento no mercado, isso agrega valor, efetivamente, o agrega. É espectacular o que você consegue e com o advento dos conceitos por trás do INEIT. Bom, aqui é um curso, e eu estou falando de como a gente faz esse curso, tem exame, é muito parecido com o exame de documentos, tem 60 minutos de duração, e nível de dificuldade, apesar de a gente ter muita parte prática, que atende de taxonomia de Bloom, ele é de 1 e 2. Você sai desse curso sabendo o que veio fazer, compreendendo, só que a gente dá um pitaco a mais, a pessoa acaba sabendo aplicar também. O exame é via internet, é necessário que seja feito no momento que o curso seja feito, a gente se prepara para isso, mas não é o destaque do curso, fazer o exame, o exame é consequência, e o exame sai na hora, e o idioma do curso pode ser escrito, tem inclusive o português, Então, não é nenhum outro fator que afaste a pessoa com alguma dificuldade que por exemplo exista com o idioma. O que é o link? O da Toyota, ele foi incomodado com o tempo que levava para adaptar a fábrica dele em relação aos pedidos dos clientes. Então, outra coisa, o cara estava acardeado, levado a uma bucha danada no final da Segunda Guerra, o cara estava na tanga, em uma... não dava coisa, ele tinha que aproveitar o outro lado do papel mesmo, né? Então, ele tinha algumas metas, né? Releitar as pessoas, trabalhar com o capital humano que ele tinha, mas não por isso, trabalhar com desperdício ou falta de orientação. E que ele queria. Na realidade, ele queria correr atrás do prejuízo e alcançar os Estados Unidos. Esse é o desafio. A Toyota não só alcançou qualquer fábrica que existe, e dando fora alguns rendos que tiveram aí com recolque, isso é normal em qualquer tipo de produção, eu tenho, por exemplo, um carro da Toyota há cinco anos. o cliente é que ele é um trator. Então, eu vou numa concessionária Toyota e eu trabalho com oficina de serviço. O tempo todo, eu fico muito satisfeito com o trabalho que uma empresa, mesmo que não seja da Toyota, é um consumidor. Então, eu realmente tenho uma... uma ação pelo modelo de trabalho que contamina todo mundo que cerca essa empresa. Então, como consumidor dos produtos dessa empresa, eu acho interessante o fato de que você não é tratado na concessionária, te ligam para perguntar se você gostou, e outro dia lá eu perguntei se tinha uma peça, o cara começou e falou não, vou te ajudar. Me dá teu CPF. O CPF, ele tinha o chassi do meu carro, ele tinha o CMDB, né? Ele tinha o chassi do meu carro, achou a peça, me disse quando que ela estaria aqui, me telefonaram quando a peça chegou. Foi dois anos depois. Então, foi espetacular esse tipo de postura dessa empresa que contamina as revistas, contamina qualquer um e certo, você quando sai de uma experiência dessa, você começa a cobrar igual dos outros prestadores de serviço. Então, a ideia desse modelo é que lá, quando o Torrejada inventou esse negócio, ele não queria crescer lentamente, ele tinha que cortar etapas, mas ele não queria crescer de forma atabalhoada. Então, apareciam coisas que acabaram criando um valor agregado muito forte no que é a empresa industrial. o tal do Just-In-Time, existe uma empresa montadora hoje que não pensa em Just-In-Time e quando você vai pedir para comprar alguma coisa, é just in wait, né? Você fica ali esperando, esperando, até passar, e não homologa, e não acha condicionado. É tudo complicado, então você compra em excesso. Impresos que fazem produção, se alguém tiver aí, desse grupo tão grande que nos acompanha, alguém que trabalha em empresa industrial, o terceiro área da área de produção dêem a DTI pela molhada com que a gente faz as coisas. Por mais que faça rápido, é completamente diferente de quem programa uma produção. Fica louco. Então, muita coisa que se aprendeu ao longo do tempo, esse negócio tem, sei lá, 60, 70 anos de prática. E o interessante disso é que eles nunca perderam a característica do toque humano, que dentro da das competências essenciais de uma gestão, não é só pensar em ferramenta, tem que pensar na pessoa usando a ferramenta e como ela trabalha, qual é o modelo de processo que você adota. Então, isso é casa com muito outras coisas. Criar um fluxo de produção, gestão de incidente é fluxo de produção, mudança é fluxo de produção, todos os operacionais são fluxos de produção e as pessoas fazem tudo na melhorada. Entendo que é todo mundo faz, mas depois de não saber quantos projetos entrando e saindo, entrando e saindo de projeto, é o que você encontra na maior parte dos lugares. Muita vontade e pouca realidade. Esse tipo de coisa é uma fonte de inspiração interessante que uma empresa como essa teve para criar esse modelo. Bom, qual a estratégia que usaram para chegar nisso? Pensemos em termos de sistemas, mesmo que terásse diversos processos no sistema. Eu gosto de pensar num sistema assim, você vai montar um série de incidentes? Que beleza. Então, incidente, evento, serviço, catálogo, você vai pensar também se você vai usar a configuração para alguma coisa, base de conhecimento, você tem um sistema. Sistema. Não é isso que você vê. Na verdade, você vai, não tem gerência de problema, formal e porcamente o segundo nível para resolver as coisas, porque o primeiro nível é dos braços. E aí, você fala que tem um modelo de Aika, se o Aika fosse uma pessoa, virava na cama. para guardar esse tipo de explicação para poder botar com alguém. É muita coisa a ser perfeita. Então, é aqui, é quanto a sistema, sistematizar o processo, é fazer essa integração. Outra coisa, tem que fazer o cliente. Ou seja, quem pensa só no umbigo nunca chega em lugar nenhum em termos de satisfação. E aí, uma outra coisa que acontece, vamos fazer um projeto. Ah, quando é que vai começar? Não começa, não acaba e não termina. Então, o símbolo que essa linha provoca é você pensar rápido. A primeira coisa que a gente implantou aqui, uma ideia do Eduardo, que é o projeto que tem isso na veia, implantamos o Kanban aqui na empresa. Faz a reunião, resolve o que vamos fazer agora. Pá, 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 sai todo mundo com um papelzinho. Aí, se voltar para a reunião, você não tem resolvido alguma coisa no papelzinho. Então, do livro, a gente adotou o Kanban assim, mas direto. A gente falou o tempo todo. Nós fazemos reuniões sem fazer isso. O que acontece? A gente ficou muito mais efetivo. Outra coisa que a gente propõe aqui, eu tinha falado de passos, você consegue ter passos no livro. Onde é que está o valor? Mapo de valor. Para quem faz desenho de processo, isso aqui você faz com o pé nas costas. Cria um fluxo em cima disso, para quem lida com o BPM e também outro pé nas costas. Para quem faz um modelo de produção, como é que você vai tirar alguma coisa disso? Então, quem trabalha com indicador, painel de indicador, ou quem bota uma coisa que tira um setup de indicador, isso aqui é uma baba, e em cima disso você tira alguma consequência. Ou seja, já são coisas que todo mundo faz ou em pedaços, mas na hora que você integra, tem um contexto que dá um muito interessante, os cinco princípios do Lean. eu inclusive traduzi isso para coisas mais legíveis, porque se você pegar a explicação como um todo, criar valor, criar um valor, criar um fluxo, fazer a posição de baixo para cima, condicionar a necessidade, buscar a perfeição, parece complicado assim, mas se você traduz em coisas que todo mundo faz e enquadrar esse tipo de coisa como uma filosofia, você está chegando a um resultado muito expressivo. é muito interessante. Como eu tinha, inclusive, tinha a conclusão que ele não é para uma fábrica, não é para eu ter começado em uma fábrica que você vai ter preconceito por isso. Na área da TI, a TI deveria se comportar como uma fábrica. Você tem a técnica de software, você tem o seu desenvolvimento, você tem conceitos de uso e português de serviço, você quer montar desenho, pacote de desenho de serviço, legal, vai fazer, vai fazer isso aí. Tudo desintegrado, e aí você fica com, chama de ilhas de excelência num mar de desgraça. Então, você forçar um lado para o outro, você pensar de forma sistêmica. Então, a aplicação dos princípios de lim, de você ficar limando o que tem desperdício, leva você a pensar, por que eu não criei uma célula da qualidade? Nunca tem célula da qualidade, em TI não tem. Se fizer aí o RPCV do IT, vai perceber que célula da qualidade é um negócio que fica voando o tempo todo. Você tem que dar célula da qualidade em cima da produção, uma mudança mal feita, escolher lá na frente de tudo que é feito. Não tem jeito. A gente tem organização de gerenciamento de mudança. Eu lembro o Eduardo me contar uma vez que eu estava em uma reunião e os alguns vão causando o que o outro fazia de errado. Na gerência de mudança, está montando uma quadrilha. Você monta uma quadrilha na empresa que fica combinando como é que você vai dar um... como é que você pode arraiar em todo mundo. E o tipo de coisa é comum em todo lugar. Você fica um... É aquele espírito de equipe que você vê no Congresso. Um protege o outro. Não adianta você trabalhar desse jeito. Um dia vão te pegar no meu salão da vida. Não adianta. Eu acho que você tem a qualidade e começar a mexer nessas pequenas coisas. Não tem gerência de mudança, é um processo de controle. Está lascado. Você não faz a reunião de equipe de mudança, está lascado. Então tecnologia. Não adianta eu fazer um curso e depois esse curso vai mudar a minha vida. Não. O que vai mudar a sua vida é a filosofia que o curso propõe. Ok? Muito... Na hora de aplicar os princípios Lean nos processos, significa que você vai cortar coisas mesmo. As pessoas normalmente querem adequar os controles e às vezes não sabem como que colocaram o controle. A partir dos princípios do Lean IT, por exemplo, é evidente que tem outras técnicas para isso e que elas se conciliam. Então, desenvolver aplicativos sem bug. É um radio, mas você pode pensar também em fabricar só. o C&M. São coisas que se conciliam. Gerenciamento de projeto. Ok? É uma ideia. Você pode fazer tudo isso e mesmo assim ter bug lá no final. É uma coisa. Há empreendimentos sem falhas. Não postear, não SLA, não fazer o primeiro nível e ficar coçando, não sobrecarregar a gente. Todo mundo tem um pouquinho disso. Ok? integrar funcionário. Você tem o recurso e a habilidade. O cara, até enfiar ele no meio do rolo que é a tua vida, ele vai dois, três, quatro meses para entender. Então, integrar funcionário, tirar um, colocar no outro lugar. Uma vez eu estava num projeto de uma empresa gigantesca, muito grande, que tinha, por causa do gigantismo da empresa, cinco services, cinco services desk com softwares diferentes na mesma empresa. E ela tem um problema desgraçado para mover uma empresa de um lugar para o outro. Porque as pessoas têm que descobrir qual software está rodando do outro lado e como é que funcionava. Não é incomum. Ok? Ok? Segurança. Não informa com segurança o tempo todo. Vale a informação para tudo quanto é lado. É que hoje em dia fala de segurança. Não vai ser seguro se você não é simples. Por todo lado. Então, o tipo de desperdício de TI, né, pode ser defeitos de capacidade. Nós percebemos que se eu não comprar agora eu não vou comprar mais. coisa que é um pé, né, eu vou ter problemas em repetição o tempo todo porque já é isso que você consegue ter competência de fazer causa raiz. Você trabalha muito mais no combate ao incêndio do que na prevenção. Gerenciamento de problemas, a gente está curto aqui, o vídeo, né, gerenciamento de problemas se eu faço benchmark com 700, 800 alunos intermediários que passaram pelas minhas costas, eu vou buscar se vocês têm gerenciamento de problemas, olha, a mente que responde com qualidade, o percentual não dá dois dias. Para dizer que tem, eu quero ver a eficiência disso. Então, a repetição de problema está na vida, está na veia de todo mundo, depois todo mundo acha que isso é normal. Então, esses princípios norteiam todo esse conhecimento que você pode colocar. Já você tem um elemento, você faz alguma coisa, vê o valor, pede para fazer alguma coisa, pede para alguém pintar a tua parede. Valeu o esforço? Ah, beleza. Não estava a cor que você queria, ok? Eu dei uma linha na beirada, alguém foi lá e passou o dedo e não tinha explicado o quanto eu dizia. Não valeu o esforço, teve desperdício, gastou tempo, gastou dinheiro, a pessoa ficou chateada. então, não tem, ou você tem o lado em que você dá valor para as coisas ou, infelizmente, o ser humano é pródigo em botar defeito. Porque a perspectiva de valor, ele é pelo cliente, ele é o funcionador. Qual seria a solução para um negócio desse, né? Você começar a entender como se faz. Entender a cadeia de valor. Ah, você tem, você está na área de TI, ok. Gereza de configuração, é uma beleza boa. Ok, faz um plano de implanta. O mínimo, pelo menos para você entender, é que está crítico. Pode ser por gestão de risco, pode ser por uma série de fatores que você faz isso, mas como é que você quer tomar conta de alguma coisa que você não conhece? Nenhum. Então, desliga o que você quebra o outro do outro lado. Esse tipo de coisa, mas não é trabalhar bem, né? Trabalhar no lugar em que você fica o tempo todo correndo de pepino. Outra, agenciamento de demanda. Não entende como a empresa opera, resolve fazer mudança no dia que não deve. Todo mundo enchendo o saco para mudar, muda no dia que não devia. Já tem muita gente com faturamento parado com o negro cruzado no braço, porque levantou um negócio que precisava muito e era facinho. Tudo é facinho. É facinho. Tem que expurgar da organização. Não é fácil, é tudo difícil. A visão de tudo é fácil. Ok? Onde é que colocar a visão? No custo. Custo de central de serviço, custo de empreendedor, custo de controle de ambiente, custo de mão de obra. Ok? Isso leva a gente a pensar que o idade seria ter uma função de gerenciamento de recursos. Isso não é um processo, é uma função em que você tem o que você tem para fazer isso. Bom, e até o negócio? Ah, é. Quando a TI para, o negócio para. Essa é a grande morte, o grande orgulho de quem trabalha em TI, mas vive parando e depois fala sorry, porém querer. Ou sei, quando a TI não está otimizada, o negócio para. Porque eu estou nas atividades que não agregam valor, o ato de ficar refazendo, deixando quem o cliente insatisfeito e recebo um monte de desculpas para dar. Então, usando uma automação de processos, a ideia do Lean, por exemplo, é que se elimine papel. Eu simplesmente eliminei papel da minha vida. A não ser o papeizinhos que o Eduardo faz o preencher, eu não escrevo mais. Atuei a mão. Não escrevo mais. É o que dizer, é o que dizer logo. É difícil fazer isso. Tem gente que adora empilhar, outra coisa. Tem gente que adora de cultura. Centralizamento de dados. Pensa bem. Gendimento do conhecimento. Ok? Que conhecimento é de erro conhecido. Base de atendimento em geral. Chatos. Incidentes. Está neutralizado? Conhecimento, né? Não, né? Esse é o tipo de engenharia que tem que ser feita também. É onde tem desperdício. Repensão de informação, é tradução, é tradução, é isso. Ok? Você tem filiais, cada uma faz de um jeito. Ok? Tem muita empresa grande desse jeito. Essa filial faz de um jeito. A gente tem que ir explicando as mesmas coisas para todo mundo o tempo todo. Não tem filosofia que o principal, quando usa, entende o ciclo de produção e a turma, a razão principal passa a ser redução de custo, mas coisas funcionando, melhorar a qualidade, melhorar o desempenho. Gerenciamento de capacidade, gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de continuidade. É o tipo do processo que você insere no mundo adequado. Esses três precisam de monitoração. Você precisa o gerenciamento de eventos para dar o sistema de eventos. Ok? Eu estou passando para vocês coisas que são priviais, que todo mundo fala, e eu estou botando o áudio até dizer chega aqui, para não duvidar. O negócio foi desenvolvido em 1936, já criou poeira faz tempo, se não fosse bom. Então, a eleição do desperdício acaba servida por todo mundo. Ok? Muito bem. As razões. Melhor coisa, as empresas com mais autonomia, é muito interessante quando eu vou numa empresa como o Pouco para a General Elétrica, eles têm um monte de autonomia dentro da área de TI. Espetacular. Eu adoro, sei lá. Adoro, tenho um monte de amigo lá, é gostoso. Ficar vendo a banda passar. Vendo a autonomia que aquele pessoal tem naquela empresa. Por quê? Responsabilidade transferida porque sabem a autonomia que tem. E o que vão ser cobrados. São cobrados como empresa da área de TI. Não é só lá que acontece isso. Estou dando o exemplo que me veio à mente agora porque eu gosto bastante do pessoal. A habilidade dos produtos, a transparência que as pessoas têm. Tem gente que tem medo de publicar um catálogo de serviço? Ouvi uma vez, ah, não vou publicar catálogo de serviço porque senão o usuário vai ficar pedindo. do show, né? Se você coloca na parede lá, não adianta você dizer que não tem. Tem que saber mostrar. De qualquer forma, a filosofia por trás de um negócio desse, quando você trabalha esses processos de forma sistêmica ou para construir um sistema, é de apagar em cem. Esse seria o grande benefício. Bom, quem que tem uma das coisas? Infelizmente, não é quem presta o serviço. Não é quem mandar consertar alguma coisa e não fica bom. É o que define. A gente se vê bom, você testa. Então, o cliente, ele tem o estándar na cabeça dele, ele sabe o que ele acha que é bom, você que acha que é bom. Muitas vezes ficou bom, mas ficou caro. Levou muito tempo para ficar pronto. Não atendiu o que o solicitante pedia e você novamente volta para aquele slide do esforço. Fiz um esforço para chegar daqui e ele não não conseguindo atender. E tem mais, o cliente quer uma coisa hoje, amanhã ele quer outra. Parte do negócio, essa mobilidade. Não tem jeito. Bom, de como resumir a cabecinha do do VTI, né, os serviços que fornecem, se atendeu ao cliente e quanto custou isso? É a raiva de qualquer prestação de serviço. Qualquer coisa que a gente cumpre, qualquer coisa que a gente solicite, vai passar por esse tipo de criativo. A gente tem que conformar com isso. Muita gente que é de TI continua olhando para o mission do mundo lá fora. Fora, é o, é a realidade. É, funciona no anexo. Não, tem que ter grado na arquitetura da empresa. Ou tem que ter valor para conseguir chegar lá. Tem que repensar o valor. Às vezes, em vez de fornecer um offer para o cliente, você vai ter que fornecer uma solução para, em vez de falar um aplicativo, você tem que instalar o aplicativo, treinar o usuário, ver o que está acontecendo com ele, pensar em atividade. É assim que o banco faz. Não tem um banco que tenha, que tenha, é, prejuízo por juntar gente em fila. Eu, que é da área de serviço. E, às vezes, acha de abandono ridículo, por falta, simplesmente, de recurso. Está todo mundo lá trabalhando até o Tupete, mas consegue fazer, porque não conseguiram prever a demanda ou não conseguiram controlar a gerência de mudança e estão lá pagando no chê. Então, esse tipo de coisa faz parte do trivial, do dia a dia de todo mundo. Quem sabe quanto custa um chamado? Qual é o custo de consertar um problema? Qual é o custo de uma mudança? Qual é o custo de ficar refazendo? Aí, você pode pensar em custos, né? O negócio é o custo para os outros, no final, porque você sabe exatamente quem pediu. Na realidade, a gente colocou aqui um quadrinho que é mais velho do que andar para trás, tem aquela ideia de como é que o cliente pediu alguma coisa e como todo mundo entendeu de um jeito diferente, se gastou uma baba de dinheiro, documentou nada e o cliente só queria balançar na árvore. Na realidade, para o momento em que o cliente tenha a perspectiva do valor, mas que você também tem que saber lidar com ele. Tem que limitar. Onde é que a gente cai? Gência de relacionamento com o negócio, gência de nível de serviço, de serviço, ok? Você constituir catálogo de serviços, se eu constituir esse tipo de sistema, ok, para fazer frente às necessidades do cliente, vai construir sempre, vai sempre cerrar a árvore no lugar errado. Bom, qual a solução da gente? Transformar de TI como uma fábrica. Se fosse uma Toyota, por que não? Se fosse uma Toyota, pôs as guerras, os caras gastavam sem nenhum recurso, correram atrás de americano, ok? E não tinha como ter muita expectativa para desperdício e cultivar o capital humano que eles tinham porque era isso que restou. Ok? A inspiração é muito digno. As circunstâncias, uma das ideias que a ideia do Lean traz é o 5S. Tem muitos acrônimos no Lean. É uma coisa que você, inclusive, pode colocar cartazes, você pode colocar na mesa das pessoas, fazer elas checarem isso. Eu tenho meus acrônimos de cheque mental. Quem me conhece, sabe que eu uso Smart o tempo todo. Eu crio uma série de acrônimos para checar se as coisas estão certas. Quando eu estou falando russo, eu uso um negócio chamado Pachete. Eu tenho isso para as pessoas. que as pessoas têm o mesmo grau de eficiência que eu gosto de me disciplinar a ter. Então, quando você pega um negócio tipo desse, o 5S, quer dizer, você classificou as coisas da forma certa, está no lugar certo, está dentro de um padrão para você não ficar fazendo mil vezes diferente, você consegue sustentar o que você está falando. É o parecido com o do Smart. Esse 5S que o Toyota criou lá atrás. Ele é a turma dele, né? Agora, não tem a fábrica limpa, opa, toca um Kanban. Virtualização, em aprovação, em desenvolvimento de software, em gerenciamento de recursos, em retino, em projetos. Tudo que você toca um Kanban em cima, é mais uma pecinha no seu sistema. O que mais? Timing. Pegamos as palavras aqui de jogo de beisebol, né? O cara tem que ter pitch certo, tem que saber bater o taco, tem que ter o ciclo, até o jogo. Então, swing, né? Você tem que ter aquele swing. Para ter swing, tem que trabalhar no service desk pensando que lá é um lugar que nunca vai ter fim o que se faz lá. Não vai ficar lá. Amanhã é igual de novo. para otimizar, porque tem sempre todo aquele ciclo de crescimento vegetativo e se você fecha o olho, a gente tinha 10 daqui a pouco tem 30 e tem que ter as mesmas pessoas para fazer as mesmas coisas. Todo tem que fazer mais com menos e esse tipo de coisa muitas vezes só fica da boca para fora. Flutos de trabalho, você tem? Tem fluxos de trabalho? Eu aqui faço, a gente faz exame de diversos institutos. que é um exame de não sei quem, o outro do outro, o outro do outro, o detalhinho do outro, agora aqui tem cães em cima, no interno, quem é? Vá com um fluxo na mão. Atendimento tem fluxo. O sistema traz informações e tem fluxo. Tudo é pequeno. O exame para caramba que a gente mediu o tempo que a gente perdia nisso. Tudo que a gente consegue sistematizar é impressionante. Outra coisa, a gente faz esse projeto o tempo todo. quatro projetos atualmente. Um deles, o objetivo lá é fluxo. Fluxo de problemas, fluxo de incidentes, fluxo de mudança, fluxo de sistemas, de baixa funções. Funciona sem isso. Infelizmente, as pessoas entram e saem dos lugares e elas não, quando o time, o tempo de você começar a trabalhar, leva à necessidade de você ter alguma orientação. E nem tem tempo de ler manual. manual. Então, a ideia de fazer as pessoas é obedecerem no mínimo fluxo. Daí, aumenta que você consegue entrar num fluxo, principalmente catálogo de serviço, alto atendimento. É fenomenal. se a empresa, você já ouviu falar de Agile? Ok? Isso é o que move a indústria do software de joguinhos em dia. Eu uso aparelhos da Apple por escolha, eu gosto de qualidade. E, gente, eu fico abismado com a quantidade de atualização que vem nesse treco. Chega a ter 20, 25 atualizações por mês dos softwares que eu tenho no meu telefone. Quando não tem mais, é imprecioso. Você sabe que estou melhorando, 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 melhorando. Quando vai acabar isso? Sinceramente, nunca. 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 Não tem um negócio desse. Você consegue fazer lançamento em massa, trabalhando num banco, sabe o que é isso. Você profeta de todas as APMs, quanto tempo leva? Você consegue um sistema de tudo quanto é máquina de usuário? Você consegue implantar um botãozinho na tela do usuário para todo mundo ao mesmo tempo? Quanto tempo leva isso? Você faz um teste de... um teste de... de... não tem... empresa? Você consegue esse tipo de pessoas se colhendo, qualquer dia elas vão fazer. Então, a gente vem a parar em cima disso, inclusive. Outra empresa, foi obrigado para entrar num projeto de uma empresa que tem 40 grandes lojas aqui no Brasil, multinacional, e nós falaram assim, não queremos mexer no nosso processo, não queremos mexer em nada, mas estamos sofrendo para caramba. O que vocês podem fazer? Isso aqui. Pegamos o serviço que todo mundo sabe que é, saindo com uma técnica que a gerenciamento de disponibilidade propõe aqui, mapeando um tipo de indicadores, mostrando para o cara da TI como é que ia funcionar, o cara olhou, o cara olhou, o cara olhou, bom isso aí, deixa eu falar para o meu chefe, levou para o CIO. Tinha uns 15 minutos de janela com o CIO. Ele olhou, nossa, e falou assim, putz, isso aí está apontando onde está todo o defeito. Vou mostrar para o meu chefe. O chefe é vice-presidente financeiro, o super duper lá, vou apresentar para o cara, tem quatro minutos na janela dele para mostrar, agora conversando com o cara, explica, explica de forma. quando você mostra para a empresa onde é que está a dor, por que pagamento, por que o relatório não sei o que, não sai. E o que levou para fazer isso? Muito menos do que todo mundo acha. Por quê? Precisa da qualidade. Criou um copy de indicadores que começou num software fantástico, chamado Excel. Eles querem que a gente sistematize isso. Ué, vamos colocar isso em sistema livre, inclusive, administrado. Mas, é incrível fazer um negócio desse, quebrou o paradigma em três meses, praticamente, para fazer o trabalho. E está sendo um prazer fazer esse trabalho. A gente criou uma rede dentro da organização por ter feito isso, porque parece que era o tempo lá de junho. Junho, né? Era o tempo lá de junho, parece que a gente estava há dois anos. A gente tem de conhecer, não tem nenhum processo ainda, umzinho. Detalhe, eles estão implantando um SAP novinho a partir de outubro agora. É um pra tirar de perna pra cima, né? E a gente está criando os processos do outsource agora, pra ver se os caras conseguem realmente do cabo da boa esperança. que coisa que você tem que fazer? Fazer indicadores, não precisa dizer nada, mas fica bonito as luzinhas, parece panel de carro de boy, né? Com o tempo, não tem desempenho nenhum. Então, se você serve a medida, deixa a ajuda da tua empresa, joga na cara do teu chefe, quero ver se você consegue. Por que que eu vou fazer isso? Fica lá pra cá, quero ver se você já está bem. Ok? Eu acho que esse é um pulso que a gente descobriu, assim, olha, é muito legal. É muito legal fazer isso. Concentos de linha aplicado. Outra, CSI. Ok? Biblioteca, as pessoas nunca abrem, chama-se CSI. Tem um processo só lá dentro, uma melhoria contínua, diminuição de excesso, de controle. Pra vocês terem uma ideia, a gente faz um game, chamado G2, G3. Eu faço um jogo porque as pessoas batem cabeça direto. Pode ir, em seis horas, sete horas, você transforma a cabeça das pessoas. Mas uma coisa curiosa, na primeira rodada, a bagunça é total. Então, não acho que tem ordem no caos. Você libera e explica para as pessoas o que tem que fazer na segunda rodada. Eu deixo quatro vezes, os cinco. Nas, muitas vezes, a segunda rodada com excesso de controle, diminui o desempenho. Ou seja, você percebe que coloca controle de forma avaliada, a bagunça é melhor. Os controles que você coloca, simplesmente você cria burocracia, burocracia, como a gente chama. Você cria burocracia, excesso de zê-lo, tem que criar muita assinatura e pouca estrangulamento, empilhada. eu estava outro dia que foi ver uma série de projetos, fazendo um aumento, tinha 130 projetos parados esperando a avaliação. E do lado de lá estava tudo ok, quando é que você sai? 130 projetos que estavam empilhados, não tinha nenhuma oportunidade, desacabouco passando correndo atrás dele e o que aconteceu? Ficou muito legal, não é? Eu me perguntei. depois disso, né? Bom, limpo, não é? Você tem que ter que a cultura da empresa é a razão número um, ou para certo, ou para o lado. Tem que porar esse conceito de valor, saber que vai dar martelada no dedo de alguém, no dedo no meio do caminho, e a cara com uma área de produção, numa área de fazer favor, uma área de carteirada, uma área de dar não sei quem, uma hora funciona, outra hora não funciona, ok? E usa isso, o IT, direto, faz acessamento por COVID, só o pau no IT em cima, tudo isso, claro que não, ninguém ganha, mas o, no baixo, você vê que tem um monte de quick wins que você consegue, quick wins, o catálogo de serviço, gestão por indicador, é, movimento de, nelas de manutenção, é, acerto da, da parte de service desk que não que tange a, a, o melhor do segundo nível, viu, tipo trivial que a gente, tá, é, desse contexto, e outra coisa, você é técnico, suas carreiras pela tua frente, ou a Y, você é um excelente técnico, ganha polidor de beat, ou você vai ser gestor, e aí vai ter que deixar de, de, dar culpa de, de técnico, gestor, gestor de gestão, ok? E gestor significa saber delegar serviço, saber cobrar, saber lidar com indicadores, de gestão da qualidade, de qualidade, você vai implementar o linha lente da TI, você vai fazer, é, nível de serviço, você vai ter que ter, funcionamento com o negócio, você vai ter que ter, uma noção orçamentária, você vai mudar, você vai, esse é o problema, o brilho vai sair da TI, você percebeu desse jeito, outra coisa, cadeia de valor, valor, não é o serviço que você entrega, vai ter que incorporar, aí, não é somente, ou, achar que comprando mais, resolve, vai ter que falar para comprar, vai ter que comprar assim, por causa disso, são diferentes, que vai ter que incorporar, gestão, ou a consciência que desperdício, não é de processo, mas é, má administração de tempo, má administração de finanças, má administração de fornecedor, má administração de gestão de projetos, chefe chato, seu escrito funciona, você pode mexer em tudo, até no chefe, ok, quem quer ter um livro, como lidar com o seu chefe, do, do, é, é o seu chefe que é legal, não é, não precisa botar uma bomba na cadeira do chefe, mas entender o que ele quer, essa é a história, que eu tinha passado para vocês de linha, a gente, é, experiência de projeto, o curso para nós, ele reverbera o que a gente sabe fazer legal, e aí, ele vive de fazer um curso como esse, é, para que as pessoas, ao começar a criar uma discussão pela qualidade, tenham, um, um ponto, um grande novelo, em que a gente possa, puxar um chinozinho, e dali ter uma solução, então, a ideia é isso, que tem por ter esse conceito, para nós, aderiu muito bem, com um monte de iniciativas que a gente fazia, e que nos motiva, e nos inspira, para fazer outras, que vão ajudar, para certas qualificações, como na área de gerenciamento de problemas, que a gente considera, é uma prescindível, em qualquer organização, que, ou que procure, pela qualidade de serviço, é isso que eu vou falar, eu vou iniciar uma sessão de perguntas, para a gente conseguir cumprir, aí, uma hora de horário, e, vocês podem usar a ferramenta do chat, para fazer perguntas, ou, se eu levantar a mão, eu estou aqui de, na sala, e eu passo a palavra para vocês, a primeira pessoa que levantou a mão, que eu tenho aqui, foi a Ana Paula, pode, pode soltar o teu som, pode fazer pergunta, por favor. ... 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 Ela está solta o seu som, mas eu não estou ouvindo nada, nada. Às vezes, ... ... ... ... ... Tem uma outra pessoa que levantou a mão? Se você for um passo, opa, legal, vamos lá. César, Milena, eu estou vendo que a Ana Paula, ela acabou levantando a mão, mas ela mandou pelo chefe, a pergunta dela. ... ... ... nós estamos lançando agora, o último curso é dia 10 e 11 de outubro, vai entrar a grade hoje. Se a minha pessoa fosse fazer esse seminário, eu não pude na grade. Ah, ah, brincando, ... 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 Desculpa, hein. Sem problema, César. É o seguinte, César, esse material aqui da apresentação vocês vão se expulsar e quanto ao curso vai ser no dia 10 de ontem, correto? Eu já tinha combinado com você, para você fazer essa pergunta, eu mostro esse slide. No final, será enviada a cópia da apresentação, mas a Milena cobra a avaliação do trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigado. Maravilha, obrigado pela tua atenção. O André fez uma pergunta, gostaria de saber mais posteriormente sobre o game citado. Está meu e-mail aqui, pode mandar. Olha, diversão e mudança de cabeça das pessoas é o que a gente... A diversão empresário mesmo, sabe? Você maltratar bem mesmo. Se você tiver o que você queira maltratar, para ver por que coisa tem que funcionar de um jeito estruturado, está nesse curso que é jóia. Eu passo informações para você, é G2, G3. Está o meu e-mail aqui, só pedir que eu passo para conversar com você. Está bom? Eu fiz o último na GVT, fiz na GE, fiz em muitos lugares. Eu faço normalmente esse game na IBM. O meu xará, o César, perguntou, linha IP, tem de qualquer parte da empresa? Bom, o que já fizeram para consertar a produção? Tem uma razão de que gerência de problema, a gente acredita que vai ser usado em qualquer lugar da empresa, se você souber alguma técnica, ok? Gê-lisco e linha IP. Porque você vai e sistematiza as coisas. Inclusive, eu já vi linha IP aplicado em health care. Eu vi que se você quiser ver esse assunto, eu puder. Eu não sei fazer a parte de health care, mas eu tenho apresentações sobre isso. Health care, eu vi a empresa de publicidade usando linha IP. Eu vi... Todo lugar que eu tenho nego discutindo ideia, a linha IP funciona porque você vai e resolve fazendo a distração do tempo das pessoas. É legal. É... O que mais? Literaturas a respeito de linha IP. Eu atendio. Eu não coloquei aqui. Se tem o linha... Como eu coloquei o linha aqui, olha, né? Eu estou pegando aqui um negócio. Eu coloquei uma base boa para pegar. O senhor é que eu conheço, é um grande amigo meu. Ele me dá... Vou pular aqui. Eu vou cortar. Vou ajudar a minha tela aqui, que eu pego diferente. Ah, tchau. Agora eu pego. Vou pegar uma linhazinha aqui, que passa tudo muito rápido, porque agora eu vou criar uma telona para mim. O Eduardo... Bom... Literaturas tem... Uma literatura em inglês, da Toyota. Tem Lean Thinking, também muito bom. São 80 páginas somente. Tem o cliente do Kaizen Institute, que usa o linha IP. E tem um cliente de Lean, que eu falo já, já. Eu acho que é LeanIT.org, que eu falo já. O Eduardo me perguntou a sequência de implantação de... O que é recomendado para implantar a LeanIT? É sequência de assessment de COBIT. A LeanIT depois aplica a LeanIT? Não. Se você começar desse jeito, você faz o assessment e o LeanIT como filtro, Eduardo. Se não, vai ter errado e vai consertar. É horrível. A ideia de você usar o LeanIT é já ir depurando, antes de implantar, os aceleradores, que você sabe bem como a gente usa, é entrar já com os poderes de Graysk. Você já vai implantando e limando para evitar desperdício. Lean.org.br É um... Lean? Ok. Pergunta aqui. Eu estou meio perdido com as perguntas, porque eles entraram todas de uma vez, mas eu estou voltando e pegando uma sequência. Deixa eu ver... Pois é, Eduardo, né? Como a certificação de Lean é vista pelo mercado de TI? No mercado de TI, coisa nova, eu abinei. Mas, no mercado da qualidade, eu conversei com o pessoal da GE e tem uma boa liga. GE, Motorola, quando esses caras estão começando a ecoar que a coisa é boa, depois, quando pegar, todo mundo quer. E na GE, é muito bem visto. Na Toyota, as montadoras vêm bem. Mas, na TI, eles vêm pelo negócio. De fato, você implementar uma área da qualidade em TI, é uma coisa meio revolucionária. Deixa eu ver o que mais aqui. A pergunta é muito rápido. A gente vai fazer um acesso. 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 bem razoável, mas sempre pela perspectiva que você quer. Qual é o teu problema? É saco, é bolsa de valores, é o valor enchendo o saco. Qual é o teu problema? É a gente que não aguenta mais. Em cima disso, você sai com o plano de ação. E o plano de ação, antes de sair fazendo alguma coisa, já dá para embutir o link. Ok? O Marcelo colocou assim. Deixa eu ver. Está lá em cima. Bom dia. Pode ser considerado um projeto interno de melhoria ou framework de melhorias práticas? Na realidade, ele é um modelo. É um arca-bolso. É um arca-bolso de práticas. É uma filofia. Não é coisa japonesa, bacana, né? É uma filofia. Melhor que arca-bolso. É um arca-bolso que vai prender alguém. É uma filofia. Quando eu adoto o link, né? A gente adotou aqui. Vai se olhar para as coisas com um olhar meio 43. Então, o que acontece? Você adota uma série de práticas em prol do link. E cada um faz de um jeito. Mas a raiz principal é que você sabe que você vai economizar recursos. É interessante. O arca-bolso que você vai inserindo uma série de coisas. O acesso ao MediCube é focado no que o ITU consegue resolver. Na verdade, o que você faz em um acesso? É avaliar onde é que está frágil em relação ao que você precisa. O que é proposto no livro de ITU é como se fosse uma trilha. Eu gosto de um acesso, mas tem cara de trilha. Os nomes para acesso, o trilha é melhor. Você é mais focado. Você tem uma mito melhor. E aí a gente usa a base, é sempre a 15 e 15 e 4, que é o que o ITU 5 preconiza agora. E é extremamente interessante de fazer. A gente está lançando agora um em outubro ou novembro. O Marcelo, quando é que está a data precisa, a gente vai soltar a implementation de Covid. Aí tem acesso para a gente ir lá na Mara. Na realidade, a gente está sempre indo para esse lado aí. O que eu vou dizer com o mundo de literatura já foi. Passa um e-mail para mim, se a minha explicação ficou muito chula aí na parte dos... Eu devolvo para vocês. O José colocou em... Entendo que antes das ferramentas estejam claros os processos. Mas não tenha dúvida. Só que fica só nos processos. Na verdade, eu não coloquei que o processo. A Zé ocupa. O cara entra no processo por orelhada e começa a colocar um monte de controle que a empresa não entende por que está lá. Aí fica um monte de gente passando por fora dos controles. Então, antes de tudo, sempre as pessoas, Daniela. Educação, conscientização. Eu, no projeto do Banco do Brasil, por exemplo, a gente fazia palestras para quem queria vir. Eu vi por volta de 700 pessoas do banco que se interessaram sobre o assunto. É interessante isso, como você consegue... Enquanto você leva uma cultura de pessoas e ela é boa, todo mundo quer saber um pouco. Então, fazer o workshop. Quando eu fiz o projeto da boa, a gente fez o workshop para 200, 200 pessoas. É só fazer esse plano de comunicação. Fazer o projeto numa salinha fechada em que ninguém sabe nada do que está acontecendo lá. É só linha para a rádio pião. Os caras vão ser mandados embora. Ou puxar o tapete de alguém. Então, comunicação, para mim, é a baba, viu, Daniela? Tem que ter. Então, comunicação, lidar com as pessoas com o processo e a ferramenta. Não necessariamente nessa ordem, mas essa é uma ordem bem sadia. Aí, viu, José Pausar, escreveu. Podemos certificar pessoas no Lean? Há algum plano para certificarmos em mesa? Em mesa, eu não sei. Mas, sim, claro. E não é só as pessoas. Você adotar um projeto de governança sobre isso, dá até sentido ao plano. Às vezes, eu recebo, assim, 40, 50 pessoas para se certificar em alguma coisa. Um monte de gente voando. Eu acho interessante que quando você vai certificar grupos, que eles tenham um objetivo, que não seja só a certificação. Que tem um grupo que vai ser o dono numa empresa. É o source. É bom. Muito bom. O pessoal do source, muitas vezes, entra em... O pessoal vai entrar no outsource, é obrigado a levar um contrato como uma camisa de força. Eu tenho um amigo que dirige uma empresa de outsource, no Espírito Santo, que, num projeto que ele não entre de service desk, que arrevelia ele num monte de gerenciamento de problemas. E aí, eu falo com ele, com o Dani. Dani, por que você faz isso? Eu não sou trouxa. Eu sou trouxa. Você não tem um gerenciamento de incidentes, só tem reclamação. Então, eu falo do meu bolso e eu me dou bem. Então, a filosofia é o que dá para fazer, José Paulo. Tem algumas organizações que usam o Lean? Bom, japonesas todas. Toda empresa que é marrenta, o raciocínio é em casa. Eu acho que é a maior referência. Toyota, VL, esse tipo de empresa que você olha e fala, putz, os caras são bons, hein? Como é que eu fiz o jeito? Essa é a ponte de inspiração. A quantidade não necessariamente faz a qualidade. O que mais? Quem deve ministrar o treinamento de Lean? Provavelmente ou eu ou o Eduardo, que foi quem criou todo o coração do curso. De qualquer forma, quando você faz um curso assim... Quando a gente fez o primeiro de COVID-5, nós fizemos três instrutores. Era tudo batendo no Marcelo. O curso em 15. E aí seguimos em cinco turmas. Nós já trocamos o material que a gente fez. Já passou a quantidade de vezes que a gente revisa. E, normalmente, todo mundo que faz curso na primeira turma, a gente tem uma lembra, né? Na primeira turma, a gente vai até... A gente passa, vai em excesso, explica bem, tira muito da opinião das pessoas do que está acontecendo, pega a case. Você ainda está dimensionando o curso. O de COA, por exemplo, era de dois dias, que é o da grade, a gente fez em três. O de Lean fazer... Seguramente, em um dia e meio, o nosso vai ter dois. Para a gente sempre adequar os cases das pessoas lá. Tanto é que a certificação não está como perspectiva nesse dia. Só quem vem de fora, por exemplo. Se não quiser fazer... A pesquisa de satisfação, ela sai imediatamente após o encerramento da sessão. A hora de encerrar, a pesquisa entrar na tela. Então, Daniela, não fala mal de mim, tá? E é isso aí. Gente, boa pergunta. Qual é a pergunta do meu amigão? Como é que você está, velho? Tudo bem aí? Não tem prova não, né? Olha o Tadeu. Putz, olha o pessoal do IBM aparecendo aí. Olha. Não tem prova não, hein? Preciso estudar. Então, tá bom, gente. Tua aula, né, seu Mário Telhado? Muito bem, hein? Quero escrever esse certificado de MOC na minha parede, hein? O que você acha de que vim sobre a linha aqui de jornada de stakeholders? Eu não sei. Eu acredito que não. A gente tem essas iniciativas aqui. A Milena vai estar vendo isso aqui e colocar isso em consideração. Pensando o pensamento do linha em um projeto de BPM, putz, direto, velho. Muito bom. Você fez um monte de bobagem. Ok? Vocês viram que o linha encaixa direitinho em qualquer iniciativa para você evitar desperdício. Essa é a graça das coisas. Vocês, quem sabe, é por aí. E se tudo bem, tinha uma turma dessas que a gente vai pela frente. Se vocês vieram 10 ou dia 11, isso era um prazer com eles conosco. Ok? Vou passar a palavra para a Milena. Queria falar mais alguma coisa. Milena, está contigo. Beza, na verdade, eu queria agradecer mais uma vez aí o seu tempo, o seu conhecimento e o grupo que trabalha com você, toda a equipe, em estar compartilhando aí os conhecimentos com todos nós. A gente quer encontrar as pessoas em outras edições. Como vocês viram no início da apresentação do César, o que faz uma rodada de sessões, de palestras. Geralmente, a gente tem de uma a duas por mês. E vocês recebem isso pelo cadastro que vocês têm conosco. como todo mundo recebe as news. Fiquem atentos. Geralmente, a gente tem aí uma boa graça de conteúdo de dentro, onde a gente tem algumas participações dos nossos clientes. E é uma coisa que a gente tem de compartilhar, de ver esse conteúdo com vocês. Para os que me perguntaram, no final, a palestra é cinco horas gravada. Todo mundo deve receber um link. Provavelmente, por volta de segunda-feira, vocês vão receber um link. A gente vai para o canal do YouTube. Todas as sessões de WebEx, inclusive as que vocês percebam no passado, estão lá. Então, quando a gente mandar esse link, vocês, por favor, é assim. Verifique outros conteúdos de interesse também. Se alguém tiver uma dúvida específica com relação a esse meu e-mail, também está na tela. Se você estiver satisfeita, ela aparece logo que vocês vêm para se desconectar. É importante a gente melhorar o trabalho, incluir novos temas de interesse de todos vocês. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. César, o convite fica aberto para outros assuntos também no futuro. Obrigada a todos e um bom dia. Obrigada. Obrigada.